E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Playstation E tem jogos grátis para resgate na Playstation, bora conferir? É claro! O primeiro da nossa lista é o Capcom Arcagean. Capcom Arcagean é uma espécie de plataforma para que você possa rodar os jogos da Capcom. Ele está de graça na Playstation, basta adicionar a biblioteca e baixar. O próximo da nossa lista é o Capcom Arcagean Street Fighter 2, The World Warrior. Ele está de graça para o resgate, então vamos aproveitar pessoal. Os links vão estar na descrição do vídeo, se você gostou desse vídeo dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Playstation, de todo o povo brasileiro. Playstation E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí